Retira meus medos Toda timidez, toda prepotência Ensina-me a lutar como os trezentos Mesmo eu sendo pequeno Pequeno que ora, pequeno que adora Que se humilha, não busca glória Não larga a espada, vigia Confia em todas as horas Em Ti sou mais que vencedor Mas a glória é Tua, totalmente Tua Não há de ninguém pra sempre, amém A glória é Tua, totalmente Tua Não há de ninguém pra sempre, amém Retira meus medos Toda timidez, toda prepotência Ensina-me a lutar como os trezentos Mesmo eu sendo pequeno Pequeno que ora, pequeno que adora E se humilha, não busca glória Não larga a espada, vigia Confia em todas as horas Em Ti sou mais que vencedor Mas a glória é Tua, totalmente Tua Não há de ninguém pra sempre, amém A glória é Tua, totalmente Tua A glória é Tua, totalmente Tua Não há de ninguém pra sempre, amém A glória é Tua, totalmente Tua Não há de ninguém pra sempre, amém Aleluia 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 A glória é Tua, totalmente Tua Não há de ninguém pra sempre, amém A glória é Tua, totalmente Tua Não mais de ninguém pra sempre, amém